A estação chuvosa está praticamente acabando no Piauí. As precipitações estão restritas à região norte do estado. Mas Teresina ainda pode receber chuvas na próxima semana. O período chuvoso está com dias contados no Piauí. Mas no norte do estado, especialmente no litoral e na região do Vale do Longar, o mês de maio vem sendo com chuvas acima da média prevista pela meteorologia. Isso ocorre, por exemplo, em municípios como Parnaíba, Esperantina e Matias Olímpio. Temos uma aproximação da zona de convergência, a gente chama de pulso, porque é um pedaço dela, que pode instabilizar o litoral do nordeste. E aí vai incluir cidades litorâneas e cidades do Vale do Longar. Por que do Vale do Longar? Porque ali nós temos o corredor de umidade de Piripiri, que potencializa as chuvas nessa área. Já em Teresina, a previsão é de poucas chuvas para as próximas semanas do mês de maio. No sul do estado, a escassez é ainda maior. Esse é o momento de despedida da chuva. Então a chuva migra para o norte por uma questão mesmo de natureza astronômica. Logo, reduzirão brutalmente as chuvas no sul, praticamente simbólica, talvez nem ocorra, né? E na grande Teresina há possibilidade, sim, de algumas pancadas. E na grande Teresina há um pedaço.